Lembra do Hilton Moutinho? Ele foi escalado pela CBF, como observador de VAR, no clássico do próximo domingo, entre Botafogo e Flamengo às 11 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O curioso é que no mesmo dia, ainda atuará em Cruzeiro e Vitória, às 16 horas. Hilton Moutinho ainda foi o responsável por anunciar a arbitragem de Rafael Claus para Flamengo e Botafogo e assinar o documento da audiência pública. Na época de auxiliar Hilton, simplesmente deu um impedimento absurdo de Dodô, que faria o gol do título do Botafogo no Campeonato Carioca de 2007, contra o Flamengo. O grosseiro erro do Bandeirinha ainda foi completado pelo árbitro de Jauma Beltrame, que expulsou o centroavante Alvinegro, por concluir a jogada para as redes. A falha foi tão grave e decisiva que o próprio Hilton Moutinho admitiu. Revi o jogo em casa e realmente houve um erro grave. Mas quero deixar claro que quando vou a campo, não vejo a camisa de nenhum clube e marco pela convicção. Naquele lance, na hora tive a certeza de que o Dodô estava impedido. Não foi apenas esse erro grave dele contra o Botafogo. No ano anterior, 2006, na Copa Sul-Americana, ele validou o gol no último minuto de Marcão do Fluminense, em impedimento claríssimo e escandaloso. O lance levou a disputa para os pênaltis, nos quais o clube tricolor avançou. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.